E hoje eu trago informações direto aqui dos bombeiros voluntários de caçador, converso com o chefe do Centro de Comunicação Social Bombeiro Mandelli, trazendo orientações em relação ao trânsito. Mandelli, é importante que todos estejam atentos quando estão no trânsito. Com certeza, Rita. Então, nós tivemos aí nas últimas duas semanas um aumento excessivo nos acidentes de trânsito. Último mês, na verdade, muito acidente envolvendo carro e moto, carro e carro. E nas últimas duas semanas, o aumento dos atropelamentos, que nós chamamos de carro e pedestre. Então, fica o nosso alerta, a nossa comunidade, a nossa população aqui, nas rodovias também. Muito cuidado com o trânsito. Isso serve, sim, para o pedestre, para o condutor de veículo, para o motociclista, para o ciclista, para todos os transiúteis aí. Por quê? Porque estamos aí alguns dias já com bastante chuva, um dia como hoje, com bastante neblina. Isso acaba diminuindo bastante a visibilidade dos condutores, que muitas vezes acabam não vendo os pedestres, né? E da mesma forma, o pedestre, que ele está na via, ele vai atravessar uma faixa de pedestre, mas com encerração ele não consegue ver o veículo. Quando se tem visibilidade, a gente pede ao pedestre que sempre demonstre realmente que ele vai avançar a faixa, que ele vai atravessar a faixa de pedestre. A gente pede também ao pedestre, quando atravessar a faixa, claro que tem pessoas idosas, pessoas com problemas, né? Mas que quanto mais rápido ele passar a faixa de pedestre, mais rápido ele vai liberar o veículo e também para a sua própria segurança. Então, queira ou não, a chuva, a acirração acaba diminuindo a visibilidade e muitos acidentes ocorrem por isso, né, Rita? Então, a gente chama a atenção bastante dos pedestres, mas também dos condutores, de veículos automotores, que também cuidem. Quando está se aproximando de uma faixa de pedestre, para que olhe aquele pedestre se realmente ele demonstrou que vai avançar a faixa, né? As motocicletas da mesma forma, ciclistas da mesma forma, ultrapassagem pela direita, semáforo fechado, né? Então, fica o nosso pedido de atenção para tudo isso. E vale a gente lembrar da questão de sair cinco minutos mais cedo, né? Exatamente, a pressa, né? A gente sabe que é corrido, que o dia a dia do brasileiro é bastante corrido na questão de horário. Às vezes tem um, tem dois empregos, tem filho para buscar no colégio, tem curso para fazer, sai do trabalho, vai direto para o curso, para o supermercado. Então, é corrido, né, o dia a dia do brasileiro. Mas, claro, sempre que puder antecipar isso, sair com cuidado, com cautela, né? Com tranquilidade. Isso, claro, que vai trazer menos possibilidade de acidentes de trânsito. Então, vamos lá, vamos lá.